O Instituto Anchieta Grajaú comemora 29 anos de história. São quase três décadas dedicado à comunidade local e a famílias vulneráveis do Distrito do Grajaú. O IAG se destaca pela sua resiliência e compromisso em promover o desenvolvimento comunitário, sócio-assistencial, sócio-ambiental e sócio-educacional, através do afeto, acolhimento, escutativa de qualidade e valorização das diferenças. No último ano, conseguimos manter o atendimento diário de 600 crianças, adolescentes e jovens, mil famílias com visitas domiciliares. Ao total, impactamos aproximadamente 7.800 pessoas, além de garantir 30 mil refeições por mês. Destacamos também a aprovação da Lei de Incentivo à Cultura, que possibilitou a realização de atividades de capoeira e percursão. Além disto, tivemos mais de 350 horas de formação da nossa equipe de trabalho. Capacitamos aproximadamente 300 mulheres e adultos. Realizamos atividades com parceiros existentes e ampliamos novas parcerias. Iniciamos também o plantio de um pomar, com mais de 4.900 árvores frutíferas brasileiras plantadas em memória das crianças e adolescentes que tiveram suas vidas perdidas para a Covid-19. Além disso, para o fortalecimento das nossas ações, promovemos eventos beneficentes como o bazar, a venda de feijoadas, caldos, considerando a nossa famosa Festa Junina. Essas iniciativas foram fundamentais para obter recursos e garantir melhor atendimento. Reconhecemos e fidelizamos em nossas práticas 16 dos 17 UDS, reforçando nosso compromisso com a construção de um futuro mais justo e sustentável. Parabenizo todos os envolvidos na construção dessa história. A todos que fazem parte da nossa comunidade, o nosso mais sincero agradecimento. Juntos estamos transformando vidas e construindo um futuro melhor. Parabéns, IAG!